Vamos aprender como verificar a propriedade de um domínio para o Zorro One, ou o Zorro Meio, para o funcionamento do Zorro Meio também, para sua organização. Já mostrei como fazer através do cPanel, via arquivo, pelo registro.br via DNS e também pelo FileZilla, baixando o software para fazer essa confirmação. Então, vamos fazer agora pelos DNS, também pelos DNS, mas agora diretamente no cPanel, se você usa cPanel. Vamos registrar aqui o domínio. Pronto, aí vem o método padrão, que a gente já mostrou em vídeo, no canal, com verificação via arquivo. Mas vamos utilizar agora o método de DNS e registrar esse DNS. Você pode escolher a opção DNS mesmo, não precisa ser a TXT, para fazer a verificação pelo cPanel. Então, precisamos conectar no cPanel, se você tem o cPanel aí, você vai logar, você vai ter aí as opções de DNS. Então, na busca do cPanel, você vai entrar em editar a zona de DNS, editar a zona avançado, pode ser, ou simplesmente editar a zona. Você entrando aqui na busca novamente, se você colocar zone editor, que é o principal gerenciador de DNS. Aí você vai listar o domínio, vai ter o domínio. Você pode clicar em CNAME record, para adicionar um novo registro de CNAME. Aí ele pede o nome e o CNAME. Simples, né? O nome, a primeira linha, que mostra para você no Zohu. E a segunda linha, para verificação do ID do domínio, que é o próprio CNAME. Adicionar um registro CNAME, você clica no botão azul. Pronto, ele foi registrado. Você pode gerenciar aqui a linha para entender como que ficou esse registro CNAME. Agora entra no Zohu novamente, na tela que você estava com orientação de configuração, e verificar. Pode clicar em verificar. Nesse momento, ele vai dizer, ah, não está verificado ainda, falha na verificação. Porque você precisa de pelo menos uma a duas horas para propagar esses DNS. Após propagar, você aguarda aí uma hora e clica em verificar. No momento que você verificar o domínio, aí você entra para a segunda fase de aplicativos, para selecionar os seus aplicativos do Zohu.